Oi gente, tudo bom com vocês? Estamos de volta para mais um vídeo e hoje eu vim trazer resenha da máscara Olha a receitinha milagrosa da Nasco Origem Então nós vamos ver as propriedades dessa máscara, as promessas dela para os nossos cabelos e os resultados que eu venho obtendo utilizando-a no meu tipo de cabelo Então gente, como eu falei para vocês hoje, nós vamos ter resenha dessa máscara aqui Olha essa receitinha milagrosa da Nasco Origem Nós vamos ver um pouquinho sobre as propriedades dela, as promessas dela para os nossos cabelos Eu vou aproveitar para fazer uma breve comparação entre essa máscara aqui da Origem e a máscara de Amido de Milho da Scala Que é outra máscara que eu já resenhei aqui no canal também, que eu testei para trazer resenha Eu vou deixar linkado aqui no box de informações para vocês E eu comprei essa máscara aqui então gente, na internet, né? Como as outras máscaras da Origem aqui, onde eu moro e ainda não tenho para vender Comprei no Mercado Livre e vou deixar linkado aqui no box de informações O vendedor que eu fiz a minha compra, tá? E então a máscara vem nessa embalagem aqui de 1kg Como as outras máscaras também, vem bastante produto, ela rende muito, tem um bom rendimento Se for um produto que tu vai usar somente para tratar o teu cabelo É um produto que tu vai usar aí o ano inteiro sem problema nenhum Ela é uma máscara branquinha aqui, ó, como vocês podem ver Ela também, gente, é bem molenguinha Como era de se esperar, né? Aquele tipo de máscara que derrama do pote se você virar Ela tem um cheiro, gente Ai, eu adorei esse cheiro Devo confessar para vocês que é o meu cheiro preferido dessas máscaras de quilom Que eu já senti até agora É muito agradável, é um cheiro doce, suave É um cheiro doce que não é enjoativo É muito bom mesmo, eu realmente gostei Uma pena que também não fica forte no cabelo Fica um cheiro quase que imperceptível mesmo Depois que tu finaliza o teu tratamento E o que a gente pode esperar de uma máscara, né? A base de amido de milho Que é uma máscara voltada aí para o alinhamento natural dos fios Para a redução de volume, para a redução de frizz E essa aqui também tem essa mesma proposta, né? De alinhar o cabelo e reduzir o frizz dos fios Ela tem aí dentro dos seus componentes principais É um mix, né? Do amido de milho e do leite de coco Mas se tu olhar aqui também na composição Tu vai identificar a presença do óleo de coco Tem o ésteres da manteiga de carité Tem o leite de coco, né? Tem também o amido de milho aí Que vem descrito na frente da embalagem Tem o extrato de alecrim Tem o óleo de rícino E por último e não menos importante, né? Tem o óleo da semente de girassol De todas as máscaras que eu vi da origem nasca Essa aqui é que tem a composição mais rica, né? Com mais componentes que vão realmente fornecer Um tratamento aí para o fio do teu cabelo Ela é uma máscara vegana, né? Não faz testes em animais também Não tem nenhum ingrediente de origem animal E é liberada para as técnicas de no e low pool, né? Não tem óleo mineral, petrolato, parafina líquida Silicones nem solúveis nem insolúveis Também não tem parabenos aqui na composição Então, se tu tem alergia e se conservante Pode-se utilizar da máscara tranquilamente Que não vai haver nenhuma reação alérgica aí Ao utilizar o produto E embora não diga que na embalagem, gente Por ela ser liberada para ambas as técnicas E também não conter silicones solúveis na composição Ela também pode ser considerada Uma máscara multifuncional, tá? Dá para usar aí como pré-shampoo Dá para usar como co-wash Como condicionador aí No dia a dia, após as suas lavagens E como máscara de tratamento Que é a função a qual ela se destina E ela é uma máscara, então, de ação rápida, né? Que varia de 3 a 5 minutos Eu adoro máscara de ação rápida Quando a gente está na correria É a melhor coisa aí para tratar os cabelos E a aplicação dela como máscara de tratamento É como qualquer outra máscara Não tem mistério daí, ó Tu vai lavar o teu cabelo com o shampoo da tua preferência, né? Enxaguar o teu cabelo Retirar o excesso de água com a toalha É muito importante retirar o excesso de água com a toalha E fazer a aplicação da máscara Mexa por mexa Sempre lembrando de luvar muito bem Eu já deixei ela agindo no meu cabelo mais tempo E deixei menos tempo Deixei o tempo de ação normal O resultado é praticamente o mesmo, gente Pelo menos no meu cabelo Não teve muita diferença Quando eu deixei menos ou mais tempo Se eu deixo 5 minutos ou deixo 10 minutos O resultado é o mesmo Ela também não pesa o cabelo Se eu deixo mais tempo Depois do tempo de ação, né? Tu vai enxaguar o teu cabelo E finalizar o teu tratamento aí Da forma que tu achar melhor E realmente, gente Não precisa usar condicionador Essas máscaras são muito condicionantes Elas são máscaras que deslizam muito bem No teu cabelo na hora da aplicação, né? Tu vai enluvando O cabelo vai desembaraçando com muita facilidade Mas apesar dessa aqui Ter um poder de desembaraçamento Assim, muito bom Assim como as outras Eu achei que essa aqui não é tanto quanto O poder de desembaraçamento Meu Deus, ela me enrolei Eu achei que o poder de desembaraçamento Dessa máscara, né? O condicionamento que ela fornece pro fio Não é tão bom Quanto as outras máscaras da marca Que eu já testei no meu cabelo Essa aqui eu achei que deixou um pouquinho a desejar Mas nada que você precisa usar condicionador depois Ela só não é tão boa Quanto as outras que eu já resenhei aqui no canal Mas dá pra ficar tranquilo Porque ela sela também A cutícula aí do nosso cabelo E ela deixa o cabelo super macio Super molinho Eu sinto que o cabelo não fica tão bolinho assim Quando eu aplico Por isso que eu achei que esse poder de condicionamento dela Não foi tão bom assim Porque quando eu vou aplicando Ela não deixa o cabelo tão macio Tão sedoso Tão soltinho Sabe? Ela deixa Mas nada assim muito extraordinário E depois que eu finalizei o meu tratamento Eu deixei meu cabelo secar naturalmente Tá, gente? Esse que é o resultado do meu cabelo seco naturalmente Depois do corte, queridos E o cabelo ficou desse jeito Ela realmente controla muito o frio do cabelo Cabelo quando seca naturalmente Cabelo natural Quando seca naturalmente A tendência é ficar cheio de frio E ela realmente dá uma boa controlada Dá uma boa alinhada Olha só meu cabelo Não está tão volumoso assim Eu gostei mais do resultado do meu cabelo seco Do que o resultado dela com o meu cabelo molhado Quando eu aplico ela no meu cabelo molhado Eu sinto que ela não vai dar grandes coisas Eu não sinto o resultado assim de uma grande máscara Mas depois que o cabelo seca Olha só a maciez que tá esse cabelo Gente, essa dosidade que tá esse cabelo O brilho que tá esse cabelo Ela deixa o cabelo muito bonito E o resultado é tanto incrível Quando tu deixa secar naturalmente Pelo menos o meu cabelo Não é quando eu deixo secar naturalmente Ou quando eu seco com o secador Dá um resultado muito bom mesmo Mas com o cabelo molhado Eu sinto que ela realmente Não dá um resultado muito bom E agora, né? Pra fazer a comparação dessa máscara aqui Com a máscara Amido de Milho da Scala Que eu não tenho mais aqui, tá, gente? Eu dei a minha Aí vocês podem ter ideia De qual que é a minha preferida Só por esse fato Eu dei a minha máscara Amido de Milho Porque como eu trouxe pra vocês Na resenha da máscara Ela não deixou o meu cabelo brilhoso Ela deixa o meu cabelo macio Ela deixa o meu cabelo alinhado Inclusive deixa o cabelo mais alinhado Que é se eu sentir Mas naquela época eu tinha uma progressiva, né? Então eu não testei ela com o meu cabelo natural Mas ela não deixa o meu cabelo brilhoso Então eu dei pra outra pessoa Que funcionou muito bem A pessoa adora a máscara Então eu fiz até uma boa ação aí Pras duas pessoas Pro meu cabelo E pra pessoa que ganhou a máscara Mas vamos aí à comparação, né? As duas vêm em potes de quilão As duas são bem emolientes Do tipo de máscara Que derrama se você virar E as duas têm essa coloração não, gente Essa ausência de cor branca Elas são branquinhas E elas têm um cheiro bem gostoso Mas essa aqui é o melhor cheiro De todas as máscaras de quilão Que eu já usei no meu cabelo Como eu não tô com a máscara Amido de Milho Aqui eu vou ler aqui Os componentes dela, tá? Ela tem dentro dos seus componentes O ésteres da manteiga de carité Tem também o óleo de coco Tem o amido de milho E tem o panthenol Que é um ativo mais hidratante Já essa aqui, como eu falei pra vocês Ela tem o leite de coco Tem o amido de milho Tem o extrato de alecrim Tem o óleo da semente de girassol Tem o óleo de rícino E também tem o ésteres da manteiga de carité É uma composição mais rica, né? Tem mais nutrientes Que vão de fato tratar aí o teu cabelo Na hora de tu aplicar o produto nos fios Ambas também são de ação rápida De 3 a 5 minutos Dá pra fazer no banho bem tranquilamente E elas conseguem fornecer o tratamento Que o cabelo precisa nesse tempo de ação E embora a máscara Olha a receitinha milagrosa da Originasca Não diga que ela é uma máscara multifuncional Ela também pode ser utilizada Como uma máscara multifuncional Devido a sua composição Como eu falei pra vocês Ambas podem ser utilizadas Sendo que a escala, né? Ela vem já dando essas indicações De que outras formas tu também pode utilizar essa máscara Dá pra usar como pré-shampoo Qualquer máscara fica maravilhosa Como pré-shampoo Desde que ela, né? Seja boa pra pré-shampoo Essas aqui são muito boas Também pode ser utilizada como condicionador Como condicionamento diário Se tu usar com mais frequência Não vão pesar o teu cabelo Independente de qual máscara você utilizar pra isso Porque elas não tem uma composição assim Tão potente Um poder de tratamento tão potente Que chegue a pesar o fio Caso tu use com mais frequência E como máscara de tratamento, né gente? Eu gostei das duas Eu sinto que a amido de milho da escala Deixa o cabelo mais condicionado Deixa o cabelo assim mais emoliente Mais soltinho Mais molinho A única coisa que ela realmente pecou no meu cabelo Foi o brilho, né gente? Ela deixou o cabelo muito opaco mesmo Pelo menos no meu cabelo ficou muito opaco Já essa máscara aqui Olha a receitinha milagrosa da origem Nasca Ela não deixa o cabelo tão macio, tão sedoso Quanto a máscara amido de milho da escala Mas ela deixa o cabelo muito brilhoso E ainda assim ela deixa o cabelo macio Não é que ela deixa o cabelo duro, né? Pelo menos na hora da aplicação não fica tão macio Mas depois que seca fica muito macio Fica muito sedoso Fica muito gostoso de sentir Com certeza se fosse pra escolher uma das duas Essa aqui seria a minha indicação aí pra qualquer pessoa Porque ela deixa o cabelo muito bom Pelo menos no meu cabelo Ela deu um resultado muito incrível mesmo, gente Olha este cabelo seco naturalmente, Brasil Ficou muito bom Eu realmente gostei bastante É a minha primeira indicação Pra qualquer pessoa que pedir, né? Entre a amido de milho da escala E olha essa receitinha milagrosa da origem Nasca Olha essa receitinha milagrosa É a que você realmente deve olhar Que eu realmente indico Pra você olhar e testar aí no seu cabelo E é isso aí, né, gente? Esse é o vídeo de hoje, né? Esse é o produtinho da resenha de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Mas e vocês que já testaram essas duas máscaras Qual que é a preferida de vocês? Qual que é o resultado que elas deram no cabelo de vocês? Conta aqui embaixo, né? É sempre bom saber como cada produto age em cabelos diferente E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, não esqueçam de sair sem deixar o joinha maroto Que isso ajuda muito a divulgar o vídeo Um super beijo E até a próxima